É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho, a minha sombrazada, estamos aqui, ó, mais um evento aqui, ó, rapaziada, da primeira qualidade, só cozinhar aqui, os dois, brinca pro cara, os dois brigam aí, rapaziada, um pode pôr a mão no prato do outro aí, que senão tá estranho, sai treta, olha o que suco, olha o que suco dos caras, sai treta, rapaziada, a vitamina, sai treta, o Paulo quis mexer na panela do palminhinho, rapaziada, tira a mão daqui, que aqui é o que manjo, aí, ó, e aí, palminhinho, ó, o que vai rolar hoje aí, rapaziada, Já vai sair uma farofinha de banana ali, farofa de banana, hein? Farofa de banana da terra, e aí, quem mais, Paulo, e aí? Uma moqueca, moqueca original de cavala, e no fundo, o nosso amigo lá fazendo um serviço, serviço aí, vamos pegar o Piá aqui, ó, estamos aqui com o Piá e o Jorginho na área aqui, rapaziada, fazendo o serviço, aí, os ingredientes já tá aqui, os ingredientes já tá aqui, tá aqui já, ó, o peixinho aqui, ó, Olha lá, olha lá, olha lá, só pra fazer o serviço, ó, olha a beleza, peixe do serviço, esse é bem Piá, limão, tá tudo certo, tá aí? Falta alguma coisa, Piá, tudo certinho? Não, não, não dá nada, sobrança. Cervejinha na primeira qualidade, filma a cerveja ali pra rapaziada, né Piá? Então é isso aí, rapaziada, tamo junto aqui, é a mer sombrasa na área, hein? Beleza? Filma aqui as caixas aqui da cerveja pra rapaziada, aí, ó. Tá vazio o negócio aqui, tá meio vazio o negócio, hein O chicote vai estralar, hein, rapaziada Isso é só o começo, hein Beleza, tamo junto, agradecendo a todos os amigos aí Que acompanham o nosso trabalho aí Quero mandar um abraço aí pra rapaziada aí, família toda aí Tamo junto Olha, olha A favela, né E aí, Paulo, mandar um abraço pra rapaziada, pra família pra encerrar o vídeo aí Um abraço aí pra comunidade, pra todo mundo aí Que acompanham o nosso trabalho Pra vir comer a boqueca do bem Coronado do Brasil, né, ano que vem Pode chegar Beleza, vamos que vamos, rapaziada, é isso aí Valeu, valeu